Este amor apaixonado Por te amar Nos deixamos já faz tempo Mas sei que chegou o momento De voltar Tu tinhas toda razão Não ouvi meu coração E hoje morro por voltar E voltar 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 Aos teus braços outra vez Chegarei aonde estás Por amor eu sei perder Quero voltar, voltar, voltar Este amor apaixonado Anda todo alvoroçado Por voltar Já estou perto da loucura Porque tudo me tortura Por te amar Nos deixamos já faz tempo Mas sei que chegou o momento De voltar Tu tinhas toda razão Não ouvi meu coração Por amor eu sei perder Quero voltar, voltar, voltar Voltar E voltar, voltar, voltar Voltar-se Voltar, voltar Amém